Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Posso falar? Esse é esse bagulho mó moderno do caramba. Bom, isso aqui é o Genesis, esse scanner mó moderno do caramba aí. Mas que beleza! Que beleza, hein? Vamos ver essa porta aqui. E o Resident Evil Revelations, ele não é focado em ação, ele é mais focado no terror, pelo que eu ouvi falar. Vamos lá então. E eu ia dizer no começo ali, se me interromperam, que a jogabilidade está um pouquinho melhor que a jogabilidade do Resident Evil 6, que eu achei a jogabilidade do Resident Evil 6 muito bugada, sei lá, muito complexa. E aqui está mais simples, está mais fácil de jogar, na minha opinião. A placa mãe está queimada, vamos checar tudo isso aqui para ver. Não há energia aqui, beleza. E também eu não sei se tem jeito de correr mais rápido que isso. Já procurei todos os comandos aqui, apertei tudo quanto é botão, não consegui correr mais rápido que isso. Então eu acho que a Jill só anda nessa velocidade aqui. Estou jogando um game agora pela primeira vez, então se eu falar alguma besteira sobre o jogo, ou se eu fizer alguma besteira, vocês tem que dar um desconto, né mano? Acabando de jogar o jogo aqui, não sei nada, só que é uma demo, não sei nada da história, então é meio tenso o bagulho, né? Você sabe como que é, né? Parece não ter saído, ah vá. Uma porta aqui. Cris! Cris! Vamos lá, diga algo! Eu encontrei o Cris, mas ele está caído lá. Você pode sair dele? Não, é um troço difícil, eu preciso o chão. Ok, então vamos encontrar. Vê se você pode encontrar o chão na sua área. Cuidado! Opa, peraí, 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 que eu vi um bagulho brilhando ali. Vamos aí. Deixa eu usar o Genesis. Cadê? Marca de mão achada. Meio heavy rain isso aqui, mano. Tem mais alguma coisa aqui? Creio que não. Hum... Beleza. Eu não sei se esse Genesis é infinito, tem um bagulhinho escrito 26% ali em cima. Então... Não sei. Acho que ele deve acabar, sei lá, o que é aquele valor ali. Ou talvez não seja nada. Ah, beleza. Estou andando em círculos aqui, cara. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que resgatar o Cris. Mas como é que eu faço isso? Tenho que achar uma chave. Tem uma porta lá no fundo que eu não fui ainda. Vamos lá. Bom, o Cris está ali. Vamos voltar aqui. Tem uma porta que eu não fui ainda. Aqui em cima eu não fui também. Mas tem uma porta lá atrás que eu acho que eu não fui. Eu estou fazendo confusão. Sei lá. Erva. Vamos lá. O que tem aqui? Vou usar o Genesis. Opa! Munição de pistola. Daqui a pouco a gente vai ter que matar algum bicho aqui, mano. Sei não. Estou achando muita munição desse caminho. Para lá não dá para ir. Ixi, mano. Espera aí. Mais munição de pistola. Pô, só acho munição de pistola nessa bagaça. Que isso, velho. Caramba. Ai. Nossa, mano. Que que é isso, velho? Susto. Bicho, lixo do caramba. Que que é isso, mano? O bagulho derreteu nada. Tem achado. Tem mais nada aqui não, né? Mais munição. Uma camiseta branca, mano. O que essa camiseta está fazendo aqui? Tem como escanear a camiseta? Não, né? Opa! Item achado. Cadê? Cadê, mano? Aqui, ó. Mas o que que é isso? Eu não estou entendendo. Como é um jogo para Nintendo 3DS que foi adaptado para os outros consoles e PC, não tem aquele gráfico, aquela coisa, né? Perfeita. Mas é um jogo da hora, cara. Ele tem terror nele. E isso que é muito bom que estava faltando nos Resident Evil antigos. Aliás, nos Resident Evil atuais, né? Mais de uma âncora. Estou vendo que eu vou perder bastante tempo nessa procura dessa chave. Opa, mas está tudo trancado aqui, velho. O que acontece aqui nesse... Item achado. Ah, grande bosta. Não posso passar para lá? Não vou ir para cá. Vem cá. Acho que eu estou voltando, mas dane-se. Opa! O que é isso? É Ashley? Se era Ashley morreu. Já era. Estou nem aí. Beleza, mano. Tem uns bichos meio loucos aqui. Meio Resident Evil 4 essa cena aqui, hein? Vocês... Louco! Acabou o espaço. Como assim? Ué. Mas não tem um monte de espaço aqui ainda, velho. Por que que eu não posso pegar? Só posso pegar 30 munições? Você está de brincadeira comigo? Ó. É o jeito de continuar, né? Não posso pegar munição. Jogo... Jogo esquisito. E aí, mané? Não! Fica aí. Não! Fica... Ó, mano. Esses caras estão achando... Sa... Não! Fica aí mesmo, ó. Estou tentando acertar o tiro na cabeça, mano. Mas o meu mouse não me ajuda muito, né? Nossa, esse bicho é mangoloide, hein? Ai, achava que dava para dar soco. Espera aí. Que dava para dar soco. Olha aí. O que está acontecendo? Eu encontrei um sobrevivor. A V.O.W. tem ela, mas... Quem é ela? Eu ainda estou tentando juntar isso. Vamos ver. Vamos ver, Genesis. O que você tem a dizer, velho? O que tem achado, tá? O que é isso? Chave da área de tripulação. Vamos lá, vamos voltar onde o quarto, onde a Cris estava. Tô achando que essa mulherzinha vai acordar. Sei não. Mas beleza, vamos voltar lá. Onde que é lá mesmo? Tá, aqui eu já chequei, né? Eu já não tinha checado aqui, mano. Acho que eu tô ficando meio louco, hein? Beleza. Toma, tem que mudar pisão. Ô, Dil, você não dá pisão nos caras, não? O que tá acontecendo? Ixi, o bicho tá bugado na escada. Bom, até agora que eu percebi que esses bichos... Eu não consigo dar soco neles. Nem chute, nem nada. E eles também até agora não droparam nenhum item, né? Mas ainda é o começo do jogo. Vamos ver o que que dá. Ah, use G, use arma com G. Se eu estiver segurando das armas ou mais. Tá, não tô segurando das armas ou mais. Beleza. Até agora tá tranquilo, véi. Tranquilo. Opa, ou não. Mano, esses bichos são bem mongo. Tá até que fácil matar eles, hein? Vamos lá, Genesis. Beleza, três itens aqui. O que que é isso? Munição de pistola. Munição de pistola. Granada. Ó, eu entrei aqui pra quê, véi? Eu entrei aqui pra nada? Você tá de brincadeira? Tá de brincadeira, né? Não entrei aqui pra nada. Opa. Ai! Sai! Sai pra lá! Sume daqui, bicho. Nossa, eu falei. Sume, suma daqui. Seu animalzinho. Escroto. Que isso? Já vim aqui antes, não vim? Ou não? Esse esquema desse Genesis aqui é meio bugado, hein, cara? Sei lá. Estranho. Ok, onde eu tenho que ir? Eu tenho que ir onde tá indicando ali no mapa, né? Então é só passar por aqui. Não. Tem que passar. Por aqui, né? Não. Hã? O que que tá acontecendo aqui, véi? Ah, tá. É por aqui. Ah, aqui onde tava aquele bicho lá, o primeiro. Ah, mas... Vocês são imortais, hein? Certeza que não dá pra dar soco, mano. Deveria dar pra dar soco. Beleza. Aqui não tem nada não, né? Aqui eu já chequei, então não deve ter nada mesmo. Beleza. Ah, véi. Não tô afim de matar você, não. Falou aí, seu otário. É, ô, 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 brincadeira! Que isso, véi? Não consigo passar a sementar esses bichos, filho da mãe. Munição aqui é escassa, hein? Caramba, só posso pegar 30 balas e não consigo pegar... Não consigo economizar munição. Não faço a mínima ideia do que que eu tô fazendo, cara. Mas eu acho que é por aqui. O cachorro tá latindo. Foi mal. Tá, porque cachorros lá tem justo na hora que eu vou gravar vídeo. A vida é assim, cara. Beleza, vamo lá. Você tá aí ainda, Chris? Acho que você não é o Chris, não, véi. O que é isso? Oh, ótimo. É hora que você aprende a verdade. M До Pérens não quer acertaradder m 방법. O que é isso é? Eu vou saber também. É hora que você aprende a verdade. Então não sei se o ti. É hora que você aprende. Depois lá, mas vamosém. pequena demais, velho. Enfim, né? Tem que comprar o jogo. O jogo vai lançar dia 21, se não me engano, semana que vem, aí. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esqueçam aí de avaliar o vídeo pra ajudar na divulgação. E é isso aí, então. Falou, valeu e até o próximo vídeo. Falou!